Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo do Arrobotos Brasileiros Se você não for inscrito no canal, já se inscreva Já deixa o seu like Pro vídeo de hoje vamos trazer esse Fenrir Muito apelão Tô usando o Drone Paralise A Smuta e a Hasdor Tudo MK2 Level 4 e 5 Tô usando o módulo de cura Ativação de chip Com o módulo de cura E vamos ver se essa build aqui faz estrago Eu fiquei uns 3 dias sem postar vídeo Foi porque eu tava sem Wi-Fi Eu tava de mudança aqui Eu tava mudando pra minha própria casa agora Agora eu tô de boa Eu tava subindo internet Mas agora eu já tô de boa O pessoal costuma usar o Fenrir Com Nébula Com Persephone Eu tô usando ele full ataque Vamos ver se vai ficar bom né Ainda mais que essas armas são de médio alcance Não dá pra ruxar Vamos ver se elas fazem estrago Eu tô dependendo da durabilidade do Fenrir E da Bernadette né Pra poder tancar Se aguentar mais tempo né Vamos ver se essa Dessa build aqui fica boa no Fenrir Até agora levamos só um Pra vala Que isso mano Só um Brota mais aí Poder levar geral Você quer ver algum robô com as armas novas Deixa aqui nos comentários Que robô que vocês querem que eu trago em vídeo Com as novas armas E aqui o Fenrir Já sai limpando o chão com geral Tá até bugando De tanta kill Kill não De tanto dano né Vamos pegar esse Esse Typhon aqui Opa A nossa arma descarregou Esse é o problema Não pode ruxar E rampage Não dá pra ruxar Tem que ficar ali no No médio alcance Em 300 a 450 metros E ativação de curva Olha lá Vou carregar a arma naquele Arthur ali Só pra ele largar a mão de ser besta E vala Já era Levamos um Arthur com uma descarga Tá forte pra caramba Tá certo Eu usei chip Mas Foi dano Foi kill De qualquer jeito Eu só tô esperando o Bremote Voltar a andar Pra mim poder Trazer Ele com as armas Esmuta Trazer ele com 4 esmuta Vai levar Titã Em metade da carga Ainda mais com chip E nuclear amplifier Vai tralar o globo dos Titã Aqui Tá brotando aqui É um Murometes Tá voando aqui Vamos ver se eu consigo pegar ele de lado Aqui Ali Orochi Vala Foi vala Nada Aí ativamos 100% Do nosso nuclear amplifier Firekill Vou levar o Titã Vou levar o Titã Levamos o Titã Murometes Já era Orochi Acabei de levar um Titã Tá querendo o que meu filho? Querendo ir pra vala também? Isso aí pra vala Não tem importância Eu levo vocês pra vala Uma excursão direto pra vala Ali Vambora Aí é um É um Murceguinho Murceguinho Que na próxima atualização Vai ficar obeso Vamos ver Vala Levamos Ô Minos Tá enxergando eu aqui não Que isso Passando por cima da gente Deixa eu ver o palmo ali Acabou Acabou Levamos metade da galera Cadê a turma? Bora Bora brotar Preciso fazer mais kill Preciso fazer mais kill Tem mais ninguém Corre 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 Tem um maluquinho lá Corre meu filho Vai Ah é um Titã Isso Lascou nós Vamos ver se a gente consegue levar ele Ali Vamos carregar nele Ih Vala Mais um Titã Levamos o Alming Tá certo que ele não é muito forte Mas foi pra vala Importante aqui Até perdi as contas De quantos Titãs a gente levou Agora brotou um Arthur Eu acho que é um Arthur Vamos aqui nas costas Ah o pessoal vai levar a primeira Não vou conseguir fazer muita coisa Sabia O menino já passou por cima dele Ali brotou mais um Maluquinho ali Ele tá dando a volta É um Scorpion? É um Scorpion Jura Scorpionzinho Você veio tentar me matar Ele vai conseguir Vai nada Aqui não meu filho Perdemos um braço Mas Dá pra ir Acabou Já era Quantas kills que a gente fez Só com o Fenrir Eu quero ver o dano também Quanto de dano E quantas kills Deixa eu ver aqui 9 9 2 milhões e meio Só com o Fenrir Só com o Fenrir Com as elmas novas Realmente Eu gostei de jogar Com essa build Achei que o Fenrir Vai ficar muito Foda Porque Ele tem bastante Durabilidade Que você pode trocar A defesa Por ataque Um drone Ofensivo Colocar um drone Ofensivo Ao invés de um Nebula Que é defensivo Aqui Esse gameplay aqui Eu vou mostrar Como não Deve jogar Com essas armas Não serve Pra ruxar Tá Aqui Porque o problema Dessas armas É quando O inimigo Cola em você Você Praticamente Não consegue Dar dano Porque os tiros Começam a espalhar Muito Espalha muito E você não consegue Acertar Aqui Quer ver Aqui Eu tô Fazendo Ó Pulou um maluquinho Aqui Aqui Vai ser o osso Pra matar ele Tá complicado Ainda bem Que ele foi Em cima da turma Aí Vamos ver se eu consegui Levar ele Não consegui nada Aqui ó Eu tô em fogo cruzado Aí pessoal Acabou Com a turma Deixa eu ver Eu vou avançar Aqui Não devia não Mas eu vou avançar Deixa eu ver Aqui Vou atirar de curva Aqui Eu tiro Fazer a curva Lá embaixo Aí sim Mas eu vou morrer Mas eu vou morrer Aqui tá osso Essa batalha Tá osso No geral Correndo na frente Pra poder matar Me deixou um kill Pra mim Aí Brotou um revenante Revenante É É um revenante É um revenante Tá vendo ali Nem dá pra ver Não Não é não Ah Eu vou atirando aqui Até acertar em alguém É porque Tá difícil Tá difícil É isso Nosso nuclear Amplify Ele não carregou Nada Praticamente Olha o revenante Aqui Foi De vala Ali Vamos ver Se a gente Conseguiu Levar Aquele Frenhill Pelo menos Nossa Levamos Ninguém Até agora Tá certo Essa partida Aqui Eu fui muito Rui Eu curto Jogar No mapa Da lua Lá vem Orochi Me encher Aqui Vamos Orochi Vamos Vou tirar A celulacitante Boa Tirei O gastante Dele Agora Ah Ele fugiu Fugiu Vamos ver O que dá pra fazer Vamos ver Se eu consigo Aceletar Aquele maluco Lá atrás Isso Errou O que que tá vindo Aqui É um É um Crepe É um crepe Que tá vindo Aqui Não dá nem Pra enxergar Ó meu filho Tá vendo Eu aqui não Pô Atrapalhou Meu espaço Ali Já era Mas então Pessoal Espero que Vocês tenham Gostado Basta Jogar Certinho Ficar na distância Que eu falei Não ir pra cima Que você consegue Se dar bem Na partida Deixa aqui Nos comentários Qual robô Você quer ver Com essas armas E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau